... ... ... ... ... Não fica bravo, tá? Os meus professores estão me ensinando a cada vez mais fazer menos conta e falar mais de fenômeno pra galera Eu acho uma pena Eu acho bom porque a maioria de vocês não vai ser físico ou matemático, certo? Não vão usar isso. Então é bacana conhecer a natureza, dar uma explicação física pra natureza sem matematizar a brincadeira Mas pra galera que vai fazer engenharia, física e matemática É bacana a gente dar esse reforço mais matemático. Mas a UFSC também tá mudando muito o curso dela, né? O versículo da UFSC tá cada vez com menos conta e com mais teoria. Então às vezes um papo desse que a gente bateu pode solucionar mais questão do que fazer um exercício mais profundo que poucos têm a capacidade matemática às vezes de absorver Agora, pessoal, não posso mais. Me perdoa Me perdoa, me perdoa Ah, bacana, bacana É... muito obrigado, muito obrigado Ela citou que a polarização só ocorre em ondas transversais, não ocorre em ondas longitudinais, certo? Pensa na... 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 na porta com o furo Se eu pegar a corda e fizer assim, ó Não é uma onda longitudinal? Aquele onifício vai interferir nesse tipo de vibração? Não. Não vai, né, cara? Porque a corda pode ir pra frente e pra trás É uma maneira de enxergar porque que só ondas transversais são polarizáveis Peraí, peraí, peraí O que que é polarização? É vibrar em uma E o que que é onda longitudinal? É a cuja vibração é no sentido longitudinal apenas Então, por natureza a onda longitudinal já tá polarizada Por isso que a gente diz que ela não é polarizada, né? Então, do ver melhor enxergar dessa maneira do que simplesmente decorar frouxamente como tá na apostila, né? Mas, muito obrigado Ela enriqueceu a onda Ondas transversais são polarizáveis as longitudinais? Não Prova, inclusive disso e de... Prova, inclusive, de que direção de deslocamento não tem a ver com direção de vibração É uma arma que os americanos inventaram pra controlar multidões enfurecidas É uma caixa de som poderosa Certo? Só que é uma caixa de som, cara Que se o cara tá fazendo o gazarra ali Tu aponta pra ele e dispara Ele e a galera que tá em volta dele cai chorando de dor no chão Mas a galera que tá aqui em volta só vai ficar um pouco chateada Ai Mas o cara que recebeu a paulada auditiva e ele cai bem nessa pequena chorando no chão E isso começou a ser instalado Ou seja, não é a polarização do som, hein? Mas a caixa de som direciona o som O som vibra assim Mas vai só naquela direção E pouca intensidade nos lados Certo? Onde é que estão instalando isso? Navio, cara Navio cruzeiro, por exemplo Porque tu sabe que pirata existe, né? Um pirata existe Então o cara tá lá no navio de cruzeiro Só os cara Cheio da grana Da trampilão Aí chega o galera Com um barquinho pequeno Armado até os dentes Rendem os gringos do navio Roubam tudo do navio E saem com alguns milhões Embarcados lá Aí a galera O que eu vou fazer? Vou ter um navio de cruzeiro E vou botar a cara com metralhadora lá Não é legal, né cara? O ricão não quer isso Ele não quer ir lá Tá lá na piscina Tomando o gring dele Certo? E aí tem um cara com a metralhadora Lá procurando bandido Não, não Ele chora Eles começaram a instalar Na navio de cruzeiro Esse alto-falante, cara O pirata tá chegando Com o barquinho dele Aponta a caixa de som Um ninja pro barquinho Dispara o barulho Os piratas saem chorando Eles vão embora Porque não aguentam O tranco da pressão sonora Sendo direcionada pro barco Que arma, hein, cara? Imagina, pra tordoar Uma pessoa com som Não precisar matar a pessoa Show de bola, né? Certo? Muito bom Bom, galerinha Falamos de ger Gerador Alguém pode me dar característica? Tem uma força eletromotriz? Resistência interna Força eletromotriz Resistência interna Então eu te pergunto Se isso é um gerador Pra onde a corrente elétrica está indo? Nesse caso é pra direita e é pra esquerda É isso que eu tô te falando Eu quero que tu pense e responda Pra direita Pra direita Não, pra esquerda Pra esquerda Beleza, mas é isso É isso que é importante A galera pensou e respondeu Uma hora Oh, peraí Ah, não Deixa eu ver Deixa eu ver Os opostos Se atrai Os iguais É pra esquerda Parabéns Parabéns Só tem um detalhe Hoje a aula não é geradora É re Se Vitor E olha só a estrutura do receptor Igual É tudo igual Mas fala Se ele é um cara que está recebendo energia E não gerando Pra onde a corrente deveria ir? É só Tais respondendo pra direita Porque isso aqui está virado pro meu lado Sabe? Poderia ser pra esquerda Não é que geradores é pra esquerda E receptores pra direita Pelo amor de Deus É porque o gerador O receptor Ele vai receber a corrente boca abaixo Ele na verdade Está empurrando a corrente pra lá Mas alguém mais forte que ele Fala Ó, aviãozinho Tá entendendo? Tá forçando Esse cara gostaria Ele está empurrando A corrente pra lá Mas alguém mais forte que ele Provavelmente o O gerador Está falando Não É assim que tu vai pegar a corrente O que eu quero te dizer, meu querido É que tu só vai saber reconhecer O que é gerador O que é receptor Se tu souber definir a corrente Souber definir a corrente Convencional Ainda não dá pra saber Vou botar um resistor só aqui Só assim não dá pra saber Eu sei que esse joga a corrente pra onde? Pra esquerda Agora já não dá mais pra falar pra esquerda Errou Anti-horário Parabéns, garoto Certo? Então esse cara Joga a corrente no sentido Anti-horário Esse cara Horário É o oposto desse Se esse é gerador Esse é receptor Se esse é receptor Esse é gerador Esse cara joga pra onde? Horário É isso? É amiguinho desse Amiguinho desse Se esse é gerador Esse é gerador Se esse é receptor Esse é receptor Esse cara Antes é amiguinho desse Beleza? Mas pra eu descobrir quem é quem Eu tenho que saber o valor das forças Eletromotrizes e contra Eletromotrizes Que eu ainda não sei Então a minha mãe mandou Doze Dez Oito Sete Tudo volts Não interessa a resistência inteira Pra saber quem é gerador E quem é receptor Só as forças e eletromotrizes E aí galerinha Quem são geradores Quem são receptores? Deixa eu ver Esses caras estão empurrando No sentido anti-horário A corrente, não é? Com uma voltagem total de Dezenove volts Porém os outros Estão jogando a corrente No sentido oposto Com apenas Dezoito Então eu sei que Esse aqui E esse aqui São receptores Esse aqui é receptor E esses dois aqui são Geradores Tu vê Eu nunca comecei a aula Por essa forma Mas eu percebo Que eu dou aula E a galera Na hora que essa questão Não sabe dizer Quem é gerador Quem é receptor Então primeira coisa Vamos aprender isso Que é tão simples Fala a verdade Tu largar uma batinha Positiva do lado do cara Saber pra onde ele Empurra a corrente Ver quem é abdinho De quem Empurra a corrente Do mesmo lado Somar as forças e eletromotrizes E ver o grupo que ganha Que é o gerador O grupo que perde É o receptor É fácil pra caramba Vamos lá Vamos lá Vou dar as resistências internas Aqui Um 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 Só pra variar Obrigado amigo Dois É um clássico Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Ohms Vai Como é que a gente calcula A corrente no circuito V Igual a R Vezes I Parabéns Só pra galera entender Dezenove Dos geradores Menos dezoito Dos receptores Viu? Eu somei os geradores Somei os receptores E fiz Geradores Menos receptores R Um Dois Três Quatro Cinco Mais cinco Todos em série Dez Vezes I Aqui deu um Tá multiplicando Passa Dividindo Achei a corrente Zero Vírgula um Ampere Tudo bem? Fala a verdade Ficou difícil Pelo amor de Deus Só que olha aquele pedaço Que eu tô te falando Noventa por cento Dos alunos Dos estudantes da tua idade Olha isso Acha um terror Acha Meu Deus Nem tenta Ai caiu aquilo Generador e receptor E não sei nada disso Pula Não dá né cara Imagina que tristeza O jovem tem a tua idade Inteligente com medo De uma coisa boba dessa Vamos de novo Percebi que alguns Não estão entendendo Olha lá É do mais em direção ao menos Esse cara Quer que a corrente Seja pra lá É do mais em direção ao menos Esse cara empurra a corrente pra lá É do mais em direção ao menos Esse cara é do contra Esse cara tá fazendo força pra lá É do mais em direção ao menos Esse cara faz força pra lá Os caras que empurram a corrente Nesse sentido Eu somo Doze com sete Dezenove Os caras que empurram a corrente No sentido oposto Eu também somo Dez mais oito Dezoito Como esse grupo aqui é mais forte São geradores Como esse grupo aqui é mais fraco De receptores Um gera dezenove O outro consome dezoito Quanto sobra? Um E o L Eu só somo Porque tá tudo em série Tá multiplicando Passa Dividido Ai eu posso fazer mais um monte de perguntas Qual é a potência perdida ali? Qual é a DBP aqui? Certo? Posso fazer um monte de perguntas Mas pelo menos agora Tu já sabe Que não tem mistério Pra um circuito Entupido De geradores e receptores Não tem problema É só te vendo Quem é que ajuda quem Quem é que atrapalha quem E pronto Pode perguntar amigo Que ajuda? Aqui né? É um Tá? Um 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 Aí ficou um Dois Três Quatro Cinco Mais esse aqui Cinco Aí deu dez Certo? Me perdoa Minha letra não é das melhores Fala minha querida Quando a gente vê a diferença Pelo desenho De geradores e receptores Mas não há diferença Não há É igualzinho É isso que é sobre isso Que foi os dez minutos passados Vamos lá Olha só Galera Na verdade é o seguinte O problema O problema tá onde? Vou explicar pra vocês O problema tá naquela Naquilo que eu falei Lá no começo da física B Quando eu passei a matéria da prova Eu falei Eu me sinto à vontade De perguntar Qual é o sentido real E qual é o sentido Convencional Eu descobri isso Querida Pelo seguinte Eu dou isso aqui pro aluno O aluno tem que saber Pra onde que a corrente está indo Tu vê Eu não tô perguntando pra ele Onde é que isso aqui tá conectado Eu só dei isso aqui Isolado do mundo pra ele E pergunto pra ele Pra onde que a corrente iria Ele tem que entender Que a coisa grande é mais Que a coisa pequena é menos E que os cientistas Ignorantes do passado Achavam que eram partículas positivas Que passeavam pelo fio E lembrar que os opostos Se atraem Os iguais Se repelem Igual Repelem Opostos Atraem Então eu sei Depois de um pequeno raciocínio Que a corrente pra esse cara Tem que ser essa Tudo bem? Eu fiz isso Nesse cara Eu fiz isso Nesse cara Eu fiz a seta Nesse Como se ele tivesse isolado Do mundo E fiz a seta Nesse As setas Que apontavam Para o mesmo lado Eu somei Esse cara Empurra a corrente Pra lá Com 12 volts Esse cara Empurra a corrente Pra lá Com 7 volts Quer dizer Que esses dois Empurram a corrente Pra lá Com 19 volts Esse empurra a corrente Assim Junto com esse Que é pra lá Aí eu peguei 10 com 8 Deu 18 Poxa Os caras de 19 Empurrando assim Os caras com 18 Empurrando assim Os caras de 19 Ganham a brincadeira A corrente não é essa A corrente não é essa É boca abaixo Como esse cara Tá recebendo Uma corrente No sentido oposto Do que ele gostaria Ele é receptor Como esse cara Tá jogando a corrente No sentido Em que ele gostaria Entre aspas Ele é gerador Foi claro agora? Se eu fosse ver Quem é gerador e receptor Depois que eu Fizesse a conta Saber Somar os que se ajudam Subtrair O grupo que é mais forte São geradores O grupo que é mais fraco Receptores Fico feliz Ter se perguntado isso Porque É assim ó Pelo olhar Que eu passava Que o olho eu vi Que dá a interrogação Ela fica estampada No olho do educado E tinham vários Que não tinham entendido Como eu expliquei Uma segunda vez Com mais ênfase Tu ajudou Alguns dos alunos Que não tinham entendido Galera Não é difícil Tá gente Não vem com essa aí Que não é difícil É só a questão De dar uma praticada Depois tu vai tirar De dentro isso Agora olha só Quero ver se tu entendeu Quero ver se tu entendeu Toda essa ladeirinha Presta atenção Tu viu cara Não tem diferença Nenhuma no desenho Não é o desenho Que diz o cara Ser receptor ou gerador O que diz é A corrente O percorre Em que sentido No sentido Em que ele gostaria Onde ele vai ajudar Ou no sentido oposto Onde ele vai atrapalhar A corrente elétrica Agora a corrente Agora a corrente que eu percorre Está no sentido oposto De para onde ele está empurrando Isso aqui deixa de chamar Força eletromotriz E passa de chamar Força contra eletromotriz E alguns do bem Colocam uma marquinha Como deixar o cara ligado Mas aquela marquinha É bobagem Não é obrigatório Então tu vê O nome é justo hein Força eletromotriz Empurra o elétron no sentido Motor Certo? É um trabalho motor Força contra a eletromotriz O elétron vem de lá E a força no sentido oposto Certo? Bom Como é que é a equação Do gerador Era a força eletromotriz Menos R vezes I Ou seja A DDP nos Nos polos Era a força eletromotriz Menos R vezes I O que é aquele R vezes I? É a voltagem perdida No resistor interno Certo? Beleza Mas peraí Isso aqui agora É geração de energia Esse E' Essa força contra o eletromotriz Não É um gasto de energia É uma queda de tensão E isso aqui Quando a corrente passar pelo R É aumento ou queda de tensão? Resistor sempre resiste Né? Ou seja Se eu quiser achar A DDP Nos polos Eu vou somar A perda na força Contra o eletromotriz Com a perda na resistência R vezes I Mais uma vez Não vai estar escrito lá no vestibular Gerador Equação do gerador Equação do receptor Não vai ter isso no vestibular Tu tem que ter esse bom senso De que o gerador gera Mas consome E o receptor consome E consome Por isso que eu somo aquelas duas grandezas Certo? Equação do gerador Do receptor Perdão Equação Do receptor Tu lembra que no gerador Tinha potência gerada Potência dissipada E potência útil? A mesma coisa vai acontecer aqui Dentro do receptor Eu vou ter potência gerada Potência dissipada E potência útil Só que antes disso Como será a curva Característica Como será a curva Característica? É uma reta Crescente ou decrescente? Crescente Antes era decrescente Agora é crescente Porque começa consumindo Uma certa quantidade de energia Que é a força Contra a eletromotriz E depois Consume mais uma energia ainda Devido a resistência Interna Então para um certo I A voltagem dos polos Vai ser V Porque além da força Contra a eletromotriz Tem resistência interna Deixa eu botar os nomezinhos No cruz Força contra a eletromotriz Nome justo E o Rzinho O que é mesmo? Resistência interna Obrigado Resistência interna Olha só Me ajudem O que será a potência A potência dissipada Mais uma vez No gerador Onde ela está sendo dissipada? Na resistência interna É o resistor O famoso efeito Joule Potência é V vezes I Mais V é igual a R Vezes I Então a potência dissipada Colocando no lugar do V R vezes I R vezes I Mas não é qualquer R Que R é esse Resistência interna Claro O que seria A potência útil? Qual parte eu utilizo? Ele será no receptor Aliás, meu Deus Esqueci de falar Me dá um exemplo De receptor na tua vida Pode ser A geladeira Mais especificamente O compressor da geladeira Que é o motor Ou seja Motores elétricos São receptores O que eu quero te dizer com isso? Que quando eu jogo Uma voltagem no motor Uma parte da voltagem Vai ser utilizada Para ele girar Vai ser útil Mas uma parte da energia É dissipada Na resistência interna do motor O motor é feito de fim enrolado E o motor esquenta Vai dizer que não Quer dizer que a parte Que eu utilizo mesmo É aquela que está atuando Na força Contra a eletromotriz Certo? Potência útil Então É V vezes I Só que no lugar do V O E Só que não é o mesmo E Do gerador Antes era força Eletromotriz Agora é força Contra a eletromotriz Peraí Peraí Potência dissipada É lógico No resistor Potência útil É a que eu estou Aproveitando de fato Então Vai a potência consumida O que seria a potência consumida Ou potência total Pode ser Pode ser Parabéns A soma das duas Ou então Peraí V é igual V né E esse V De que que eu estou falando Que V é esse que eu estou falando Aonde fica esse V Nos Polos Sempre eu estou falando Da voltagem Que eu estou aplicando No meu motor Eu pego essa voltagem Multiplico pela corrente E sei qual é a potência total Consumida Mais uma vez Pela conservação de energia Vou chamar de potência total Potência dissipada E potência útil O que que eu posso escrever Pela lei da conservação de energia É a potência total É a potência útil Mais a potência dissipada Não tinha aquela história De rendimento Como é que se calcula O rendimento Numa coisa nessa vida mesmo É Lucro Sobre investimento E aí galerinha Pro receptor Que lucro que eu espero Qual das potências É um lucro A que eu utilizei De verdade Potência útil Qual foi o investimento Que eu fiz Será que eu só Investi no resistor Não Eu tenho que botar O motor na tomada Eu estou investindo Toda a voltagem Dos polos Eu estou investindo A total Olha que bonitinho Rendimento de um receptor Qual é a potência útil E linha Vezes I Qual é a potência total V vezes I Como tem I Em cima e embaixo Que elimina O rendimento fica Força contra a eletromotriz Sobre V Show de bola Então aqui está o rendimento Fala querida Desculpa a demora Que bonita pergunta Lembra quando a gente Conectava um riozinho Entre os polos Do gerador E aí estava Curto-circuito A voltagem Caia a zero Parabéns garota O que acontece Se eu pego Por exemplo Um motor E conecto Os polos Do motor A DDP Daqui pra cá Caia a zero Certo E ele para De funcionar Porque na verdade Isso aqui Só se manifesta A força contra a eletromotriz Quando tem corrente No sentido oposto Quando essa corrente Para O motor para Então olha só Que interessante Se eu tenho o motor Funcionando na tomada E dou um curto-circuito Por incrível que pareça Não vai acontecer nada Com o motor O gerador É que se arromba Então olha só Vamos mostrar Essa ideia da colega Fazendo um exemplo Bem interessante Olha que bacana A colocação da colega Para a gente finalizar a aula Professor O que acontece O senhor falou Diz ela né Que quando Eu faço um curto Num gerador Dá corrente De curto-circuito Então vamos pensar Aqui 10 volts 2 volts E vou conectar No receptor Receptor tem que ser No sentido oposto Então aqui está Me dá um valor Ponta-vontagem Para esse receptor 10 eu pode Acabamos de analisar Que ele dá 0 Não vai ter corrente 6 Gostei Pode ser 9 9,99 Qualquer coisa menor que 10 Senão ele vira gerador E o outro é que seria receptor Olha só que bacana Vamos fazer um curto Vou pegar um fio aqui E vou conectar no gerador Agora tu concorda Que a corrente elétrica Vai querer circular por ali Já que aqui tem resistência interna Ou seja Simplesmente o motor Parou de funcionar Mas ele não queimou Quem vai sofrer A consequência desse curto É esse cara aqui Porque aí agora Olha o circuito que sobrou V igual a R Vezes e todos os 10 volts Da bateria Estão jogados Sobre a própria resistência interna dela A corrente seria 5 ampere Que é a corrente máxima Dentro da bateria Chamada corrente de curto Porque esse cara Simplesmente foi desligado Do serpente Parabéns pela pergunta Certo? Porque a gente tem a sensação Que quando dá um curto no motor O motor vai explodir Certo? Só se o curto for Integramente no motor Isso poderia acontecer Por curiosidade O motor é feito com imã Na parte interna No núcleo No induzido Que a gente chama E envolta um monte De fio enrolado Só que esse fio Tem que ser esmaltado Para não encostar No outro Senão não vai ser Várias espiras Se não ia ser Uma espira só Quando então Por vibração De repente Aqueles metais Encapados Esmaltados Se descascam E dá um curto circuito Aí sim Pode ter um curto Que vai gerar Uma corrente muito grande Dentro do motor E fazer ele queimar Ou até pegar fogo Mas quando o curto É nos polos O problema É ocorrer no gerador Não no receptor Boa pergunta Muito bom Galerinha Quanto tempo eu tenho Ah beleza Vou fazer uns exercícios De exemplo Tenho uma revisada Na teoria De Aliás Não é uma revisada Não né Falei um pouquinho Da teoria Sobre geradores E vou fazer um exemplozinho